O Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, Unix, da Unicamp, organizou em fevereiro o evento TEDx Unicamp Live, a acessibilidade no mundo acadêmico. O objetivo do encontro foi divulgar áreas de atuação, pesquisa e inclusão da acessibilidade na universidade. Esse é o evento TEDx, o X significa independentemente organizado, nós já organizamos mais de 20 eventos desses aqui na Unicamp, vivemos fazendo isso desde 2011 e o TEDx significa tecnologia, entretenimento e design, como eu disse o X significa organizado localmente, eu sou organizador do evento e esse nós fizemos sobre o tema da acessibilidade no mundo acadêmico. E tivemos a participação de quatro palestrantes que falaram sobre o tema da acessibilidade. Nós fazemos parte de um grupo de pesquisas aqui que se chama SICA, nós estamos pesquisando tecnologias assistivas para pessoas que têm algum tipo de deficiência, em especial o meu trabalho no grupo, pesquisar sobre como as pessoas que têm alguma deficiência visual conseguem ou podem trabalhar com computadores. Como eu faço parte do Instituto de Artes, eu estou desenvolvendo um software para que as pessoas possam escrever partituras no computador, sem precisar usar o modo gráfico, sem precisar usar o mouse. A gente está tentando desenvolver um software onde a pessoa com deficiência visual possa criar partituras através do modo texto. Além disso, a gente está tentando descobrir, criar determinados tipos de tecnologias para que a gente possa oferecer acessibilidade mais na sua origem. Como por exemplo, esse dispositivo que a gente está desenvolvendo, que a pessoa com deficiência visual tem os pontos de uma célula braille na mão e conforme vai digitando pode conseguir digitar textos no computador diretamente com essa tecnologia que é o braille, que eles já utilizam no dia a dia para a leitura. A minha pesquisa é dentro da área da computação musical. A gente vai lidar com paisagem sonora, música gestual, que a gente muda os parâmetros musicais através de gestos e desenvolvimento de som generativos. Tudo isso a gente está buscando são recursos que já existem, mas estamos buscando a acessibilidade para que eu possa trabalhar como performer nisso, autonomamente. Nesse laboratório, nós buscamos um atendimento aos alunos com deficiência da universidade. Nós temos alunos com deficiência visual, alunos com deficiência auditiva, surdos, com a surdez, alunos com dislexia, alunos com transtornos globais de desenvolvimento. E lá no laboratório, nós processamos geralmente o material para dar acessibilidade a esses alunos, principalmente a bibliografia básica dos cursos de graduação. Nós sabemos que não existe esse material pronto, portanto, quando o aluno ingressa no curso, necessariamente ele vem para nós, o SAI envia-nos este aluno e este aluno vai nos trazendo qual é a bibliografia básica do seu curso e nós vamos tratando essa bibliografia com os materiais que nós temos lá, que são as impressoras em braile, os hardwares, os scanners leitores, nós temos softwares lá que nos ajudam. Além disso também, o laboratório de acessibilidade tem prestado um atendimento para uma adaptação das provas, principalmente provas dos cursos de pós-graduação. O laboratório de acessibilidade que iniciou suas atividades em 2002 tem sido um local, desde esses 11 anos, de atuação para o atendimento desses alunos. Com isso também tem prestado auxílio à comunidade externa. Hoje nós temos também o programa Universidade Terceira Idade. Alguns alunos vêm também conosco buscando alguns auxílios necessários para a inserção também nesse mundo virtual, que é o mundo da web. O tema tratado hoje diz respeito sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nós temos uma lei, nós chamamos de lei de cotas, mas na verdade é o artigo 93 da lei 8.213 de 91, que determina que todas as empresas com mais de 100 funcionários têm necessariamente de contratar uma determinada porcentagem de empregados com deficiência. Essa legislação tem se mostrado muito interessante, ela tem produzido efeitos na prática, mas não o suficiente. O censo de 2010, ele mostra um dado muito alarmante. 53% da população com deficiência em idade ativa está fora do mercado de trabalho, e isso é muito preocupante. Essa lei, ela não se mostra um instrumento jurídico perfeito. Então, nós temos que identificar os problemas dessa lei e buscar soluções para efetivar a norma, para que a norma não fique apenas no papel, não fique apenas na letra fria da lei. Nós temos que efetivar na prática e buscar os resultados que o legislador almeja. Legenda Adriana Zanotto